Agora o assunto é esportes aqui no Noticidade, porque o São Bento venceu o Atibaia em casa. É isso, gente? Venceu? A gente vai ver as informações agora com o Leandro Chaves. Fala, Leandro. Olá, Nolan. Forte abraço pra você e pra todos que nos acompanham. O São Bento que fez as fases com a torcida e voltou a vencer em casa. O time não sabia o que era uma vitória atuando aqui no estádio Walter Ribeiro desde o dia 8 de março, quando venceu o Votoporanguense por 3 a 2. Mas hoje, deu tudo certo. Depois de duas derrotas seguidas pelo Campeonato Brasileiro da Série C, o time entrou em campo pelo Campeonato Paulista da Série A2 e venceu o Atibaia por 2 a 1. O melhor ficou tudo pro primeiro tempo. O primeiro gol foi marcado logo aos 11 minutos. O atacante Juan foi lançado e bateu cruzado no canto direito do goleiro. Aos 27 minutos, o centroavante Bambam ampliou após cruzamento da direita. O Atibaia ainda esboçou uma reação. Aos 35 minutos, Carlinhos subiu mais alto que os zagueiros pra descontar. Mas foi só. Com a vitória, o São Bento chegou a 21 pontos e subiu pra 5ª posição do Campeonato Paulista da Série A2. Faltando duas rodadas pra terminar a primeira fase, a equipe agora está entre os oito classificados que avançam a próxima fase.